Boa noite. A situação econômica de Guarujá reflete a crise do país. As consequências mais evidentes foram sentidas na semana passada com a suspensão da coleta de lixo. O problema começou a se resolver na sexta-feira, quando a Prefeitura conseguiu fazer um repasse à empresa responsável pela coleta. Mas ainda há muito com o que se preocupar. De acordo com o secretário de Finanças do município, ainda faltam 30 milhões de reais que devem ser pagos em parcelas. Com a Terracom nós temos algumas dívidas diferentes. Primeiro nós temos uma dívida que vem já do passado e que precisava fazer alguns ajustes e alguns acertos jurídicos e contratuais que foram feitas. Foram negociadas e parceladas em junho e nós estamos quitando mensalmente, estando agora em dia com essa situação. São quase 30 milhões de reais que foram negociados em parcelas e que a gente vem cumprindo, já tendo cumprido 3 até essa data. O atraso no pagamento à empresa seria por causa de uma crise financeira no Guarujá. Os gastos aumentaram, mas a arrecadação continuou a mesma. O resultado foi um déficit de 20% no orçamento, o que desde fevereiro representa um prejuízo de 20 milhões de reais. Nós tivemos só de precatórios um aumento de 88% em relação ao ano passado. Então, aí é que nasce o desequilíbrio, né? Quando você não tem um aumento de receita, quando você não consegue ter um crescimento financeiro, mas as suas despesas aumentam, né? Então, nós tivemos aumento com folha, aumento com os repassos dos precatórios, né? E isso faz o desequilíbrio hoje vivido pela prefeitura, né? A administração municipal quer recuperar as finanças de três formas. Com o corte de funcionários, o andamento de processos na justiça e a aprovação do refis, que deve levar aos cofres públicos entre 300 e 400 milhões de reais com a renegociação das dívidas de moradores. Muita gente tem ou por algum motivo deixaram de pagar as suas dívidas, vão ter uma oportunidade de pagá-las com uns descontos devidos, procedidos, permitidos pela lei. Mas esse é um dos fatos, né? Nós temos o mais importante é o corte e ajustes das despesas, né? E outras fontes de receitas que a prefeitura está fazendo. Nós estamos trabalhando com a recuperação de vários valores que estão depositados em juízo e que há já em discussão, em termos de discussão. Então, a procuradoria está fazendo esse trabalho para a gente trazer aos cofres municipais pelo menos a parte incontroversa desses dinheiros depositados. Estamos trabalhando também em cima de uma nova lei federal que vai permitir que a prefeitura utilize esses depósitos judiciais de uma forma para pagamentos, principalmente de dívidas. Mesmo com as tentativas de sanar as contas, a população reclama da falta de transparência do governo. O refis não pode ser o salvador da pátria. Já é o terceiro ano que a cidade do Guarujá aprova o refis para salvar o orçamento. Como que não há metade do ano ela me fala que o dinheiro acabou? Onde que está esse dinheiro? Porque a gente não vê nada acontecendo dentro da cidade. Ela apresenta índice que a gente desconhece. E é claro, como eu participei da sessão lá onde ela pediu a aprovação do refis, mas junto com a aprovação do refis ela tem 12 ideias de aumento de taxas. Então, acaba que todo esse círculo, toda essa situação, acaba de qualquer forma afetando toda a população. E não é o melhor caminho. Dois turistas de Diadema morreram durante um passeio em um barco de pesca na manhã de domingo em Itanhaém. Em alto mar, no ponto conhecido como Boca da Barra, uma onda forte virou a embarcação que tinha 11 pessoas a bordo. As vítimas fatais tinham 50 e 82 anos. Os sobreviventes escaparam nadando ou com a ajuda de tripulantes de outros barcos. Segundo testemunhas, ninguém na embarcação estava com colete salva-vidas. A Capitania dos Portos vai abrir inquérito para apurar as causas do ocorrido. O prazo de conclusão é de 90 dias. Foi realizada hoje no Fórum de Santos mais uma audiência no caso do assassinato do músico Dan Nunes. O homem acusado pelo crime e um amigo dele prestaram depoimentos. O pai do músico Dan Nunes compareceu ao Fórum junto com amigos e familiares. Eles fazem questão de acompanhar o caso. O acusado Tiago Batista chegou no início da tarde para prestar depoimento. O juiz também ouviu Caio, que é amigo do acusado Tiago Batista, e estava com ele no carro no momento do crime. Ele já teria que ter prestado depoimento, mas não compareceu nas outras audiências. O Caio é mergulhador profissional, trabalha numa plataforma de petróleo. A primeira vez que ele foi intimado, ele não se encontrava na plataforma, não recebeu intimação e na segunda vez aconteceu a mesma coisa. No depoimento, Caio afirmou que não sabia que Tiago praticaria o crime. Ele disse que apenas então somente saíram para a balada e depois foram tomar a saideira no Bacará. Apenas então somente isso. O Tiago sustenta a tese já veiculada sobejamente na imprensa pelo advogado, ou seja, a tese do homicídio privilegiado. Ele disse que foi provocado, ele disse que o Dan fez um sinal para ele, só que isso aprova, afasta essa possibilidade. Por que afasta essa possibilidade? Basta ver o laudo necroscópico, porque ele foi tolido de surpresa, portanto pelas costas. Esses foram os dois últimos depoimentos do caso. O réu vai a júri popular. Agora o juiz tem 10 dias para decidir se Tiago Batista, que responde por crime de homicídio triplamente qualificado, vai continuar preso ou responder em liberdade. Eu espero que realmente o juiz deixe esse rapaz preso, por aquilo que ele fez, que não seria justo com ninguém. Um cara matar, tirar a vida de uma pessoa, destruir uma família e amanhã está surfando, pegando onda, que nem eu sei que ele gosta. A possibilidade de... O que eu espero é que a justiça seja feita. O vocalista da banda Trevo, Dan Nunes, de 25 anos, foi assassinado no dia 30 de março. Ele levou um tiro nas costas após uma apresentação em Santos. Tiago Batista de Barros, de 30 anos, conhecido como Chupeta, confessou ter atirado no músico. Ele ficou foragido até a primeira audiência do caso e se entregou no dia 7 de julho. Para a polícia, o motivo do crime é passional. Tiago teve um relacionamento amoroso com uma vendedora. Após o término, a mulher se envolveu com Dan Nunes. Mais uma ação audaciosa de bandidos aconteceu nessa madrugada na região. Um grupo de marginais roubou um caixa eletrônico dentro da subprefeitura de Vicente de Carvalho. O vigia foi rendido e todo o dinheiro foi levado. A quantia não foi revelada pela polícia. Ainda na madrugada de hoje, cerca de 10 adolescentes causaram pânico a um grupo de jovens que estavam na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, em Santos. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta da 1h da manhã, os infratores começaram a ameaçar e agredir pessoas. Uma das vítimas sofreu ferimentos na cabeça após chutes e socos. O grupo roubou correntes de prata e celulares e fugiu em direção ao Canal 2. Acionada, a polícia militar localizou, na altura da rua Marcílio Dias, três suspeitos na faixa de areia. Com eles foram encontrados os pertences roubados. Os menores foram encaminhados até o 7º DP de Santos. Os responsáveis foram avisados da ocorrência e foram levados ao núcleo de atendimento integrado para a apresentação à Vara da Infância e Juventude. Jéssica Santos, para o Caderno Regional. Já em Praia Grande, no final de semana, uma força-tarefa envolvendo a Prefeitura e as Polícias Militares Civil foi realizada em três bairros. No Jardim Melvi, na Vila Mirim, foram apreendidos cigarros e fogos de artifício sem notas fiscais. Onze estabelecimentos foram interditados. Dois carros com aparelhos de som com potência acima do permitido foram guinchados. Das 331 pessoas abordadas, sete foram detidas. Já na praia da Vila Guilhermina, um luau foi interrompido e resultou em correria. Diversos entorpecentes foram apreendidos, além deste taco de beisebol. Três motos foram abandonadas e encaminhadas para o pátio municipal. Funcionários de empreiteiras terceirizadas da Uzi Minas permanecem em greve. Já são 13 dias de paralisação em Cubatão. Logo cedo, trabalhadores se reuniram em frente à empresa. Em assembleia, na porta da siderúrgica, cerca de 3 mil operários que prestam serviços a Uzi Minas decidiram permanecer paralisados. Quem é contra? Ao entrar na usina, quem levante a mão? A categoria pede pelo menos 10% de reajuste salarial. Em última reunião, no dia 21, foi apresentada uma proposta pelo Tribunal Regional do Trabalho. Mas as mudanças não foram satisfatórias aos trabalhadores. Foi uma proposta oferecida pelo vice-presidente do tribunal, que seria de 8,5%, um tíquo de alimentação de R$ 190,00, aqui hoje é R$ 150,00, e manter a PLR do ano anterior de R$ 1.100,00. Já que até agora nenhuma proposta foi apresentada pela empresa, um julgamento que ainda terá a data divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho, deverá definir o destino das reivindicações. Não é um movimento aleatório, é data base, 1º de agosto, nós fizemos todos os trâmites legais, então nós estamos calçados, estamos bastante à vontade. Agora esperamos que ele, além da sensibilidade, julgue realmente diante do nosso pedido e o que é real. Os trabalhadores aguardam uma definição satisfatória para retornarem aos postos de trabalho. Aqui está muito ruim o salário, as condições de trabalho, está ruim também. Nós precisamos de melhora para levar um pão para nossos filhos em casa, que nos aguardam. A empresa informou que está aguardando o julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Ainda não há uma data para que isso aconteça. Depois do intervalo, muita fé e devoção no caderno regional. Além da despedida da Baixada Santista, da imagem de Nossa Senhora de Fátima, tem também o início da programação da festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Nós voltamos já. Começaram neste fim de semana as homenagens à Nossa Senhora do Monte Serrat, Padroeira de Santos. A capela de Nossa Senhora do Alto no Monte Serrat ficou lotada. Todo esforço é válido para homenagear a Santa Padroeira de Santos. Eu morava em Bertioga, ali para um pequeno comércio. Aí não deu certo, quase perdi tudo. Voltei para Santos. Eu morava em Jabaquara, ali do lado do túnel, na Arranjal Pestana. Alguma coisa me fez subir essa escadaria, não essa aqui, do outro lado do túnel. Era meio-dia, aquele sol forte. Mas eu subi com uma fé, com uma vontade. E cheguei aqui. Eu pedi por ela, para interceder por nós, por mim, pela minha família, junto a Jesus. Para que eu voltasse a trabalhar, ter alguma coisa na vida. Porque eu estava desorientado. Pois bem, naquela semana eu recebi a graça. Porque me chamaram para me trabalhar em Piruíbe. Olha só, eu fui para Piruíbe. Graças a Deus, eu estou lá com minha casa, minha família. E todo ano, desde 2001, eu venho no Monte Serrat. Nas palavras de cada fiel, a importância de Nossa Senhora do Monte Serrat para os católicos. É daqui, né? Da nossa cidade. É aqui que todo mundo conta do milagre, quando caiu o morro, não é? Eu não existia ainda, mas a gente vai convivendo com a história. Então, você vai acreditando. E vai passando. Você passa para os filhos, para os netos. Minha neta já desceu aqui, de vestida de anjo. Senhor, vos que escolheste Monte Serrat, em nossa cidade, Santos, como caso de oração de fé cristã. Passei que todos os que aqui invocam com confiança a mãe de vosso filho unigênito. Cresça na fé, na esperança e na caridade. Terminada a missa, soldados do exército se organizaram para carregar o andor com a imagem sagrada pelos 412 degraus da escadaria do Monte Serrat. A gratidão era manifestada nas roupas, nos gestos. Muitos fiéis acompanharam e faziam questão de registrar a descida até o sopé do morro, onde uma queima de fogos marcou a cerimônia. Mãe, mãe, mãe! Maria é nossa mãe! Sobre um caminhão, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat foi levada em procissão pelas ruas do centro da cidade, com destino à Catedral de Santos. Viva Nossa Senhora! Na sede católica da região, os relatos de devoção se multiplicavam. Eu era do Rio de Janeiro e vim morar aqui em Santos e eu, uns dois anos depois que eu morava aqui, eu perdi minha aliança na praia. Eu era casada há muito pouco tempo e eu fiquei desesperada. E então, quer dizer que dois dias, eu ficava todo dia procurando, todo dia, de tarde, de noite. Quando chegou dois dias depois, eu estava andando pela areia e pedi à Nossa Senhora que se eu encontrasse a minha aliança, que no dia seguinte eu subiria a escada a pé. E quando eu estava andando assim, triste, quando eu olhei a aliança, estava no dedão do meu pé. Eu não acreditei, abaixei, passei e eu achava até que eu estava tendo visões. Quando eu polei, foi um grande milagre na minha vida. E desde aí em diante, nunca mais eu deixei de vir na subida, na descida e fiquei participando de tudo que seja de Nossa Senhora do Monte Serrat. Eu tenho seis filhos, tudo criado, graças a Deus. Eu, meu caçula, tenho 42 anos, criei três netos e a luta, tudo através da minha oração, da minha fé. Na criação dos meus filhos, sempre eu saía para trabalhar e entrei à minha casa a Nossa Senhora que tomasse conta dos meus filhos. E foi criado até hoje, graças a Deus, não tem nenhum que saiu fora do caminho. Graças a Deus. Os fiéis demonstravam ansiedade para a chegada da padroeira, recebida com banda da polícia. E uma grande salva de palmas precedeu a segunda missa do dia em homenagem à Santa. A imagem fica na catedral até o próximo domingo, 8 de setembro, dia da padroeira de Santos. A novena segue até o dia 7 de setembro, sempre às seis e meia da noite, na catedral. E hoje, na parte da tarde, alunos do Colégio Santo de Sicília cumpriram mais uma tradição. Acompanhada por monitores, a garotada foi até a catedral visitar a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat e assistiram uma missa em homenagem à padroeira de Santos. E ainda na cidade, fiéis lotaram a Igreja Coração de Maria para a despedida da imagem de Nossa Senhora de Fátima que retornou para Portugal nesse domingo. A imagem veio da Basílica de Portugal direto para Santos, onde permaneceu por 43 dias. Percorreu diversos pontos da região. Neste domingo, devotos lotaram a Igreja Coração de Maria durante a missa, em que os fiéis puderam se despedir da imagem da santa. Bernardo tem apenas dois anos e, para a mãe, foi abençoado com a data de nascimento. Hoje, comemora ao lado da família. A gente vem acompanhar a missa, a procissão, não é? Bem legal. Aguardar ela sair para acompanhar também e pedir a bênção do Nossa Senhora de Fátima. Maria de Fátima tem 61 anos e, pela quarta vez, acompanha a visita da santa. Para ela, são momentos de muitas lembranças. Minha avó era portuguesa e, quando minha mãe estava grávida, meu nome ia ser Rita de Cássia. E nós já tínhamos três homens na família. E minha avó pediu muito para minha mãe que, se fosse mulher, pusesse o nome de Fátima, porque minha avó era de Fátima. A missa foi presidida pelo bispo emérito Dom Jacir Francisco Braido. No final, a imagem saiu da paróquia, acompanhada de fiéis. Anjos abriram os caminhos para a passagem de Nossa Senhora de Fátima. É uma data especial, é uma festividade especial, está junto a mãe, então é muito bom. Foi uma emoção muito grande. Nossa Senhora abençoou, Nossa Senhora nos cuidou nesses dias. E agora recebe toda a homenagem e o carinho dos seus filhos. Daqui, a imagem segue para o Mendes Convention Center, onde embarca em um helicóptero que a levará para o aeroporto de Congonhas. De lá, a imagem retorna para o Santuário em Portugal. Nós somos felizes, o povo católico, porque nós temos uma mãe, a Mãe de Jesus. Uma programação especial para comemorar os 39 anos da zona noroeste de Santos foi promovida pela Prefeitura no final de semana. As festividades começaram na manhã de sábado com o desfile cívico, que contou com a participação de escolas estaduais e municipais. Em seguida, teve o tradicional bolo gigante servido à comunidade. Depois do intervalo, além do futebol, tem nhoque com sabor de solidariedade em Santos. Nós voltamos já. Futebol. O Santos segue em ascensão no Campeonato Brasileiro. Ontem, o Peixe conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição. Os três pontos em cima do Cruzeiro, no Mineirão, além de derrubarem o técnico Wanderlei Luxemburgo, deixaram o Alvinegro Praiano a quatro pontos da zona de classificação para a Libertadores. O único gol da partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. O artilheiro Ricardo Oliveira arrisca o chute de esquerda do meio da rua e marca um golaço. Final no Mineirão. Cruzeiro 0, Santos 1. Com a vitória, o Alvinegro Praiano subiu para a nona posição e soma agora 30 pontos. O Peixe volta a campo nesta quinta-feira contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, às sete e meia da noite. E foi definido hoje por sorteio o adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe enfrenta o Figueirense. O jogo de ida será em Florianópolis no próximo dia 23. Os outros times grandes de São Paulo também venceram seus jogos na rodada do Brasileirão. Sábado no Morumbi, o São Paulo não deu chances para a Ponte Preta. O tricolor paulista venceu por 3 a 0. Gols de Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Wilder. Com o resultado, o tricolor paulista subiu para a quinta colocação e soma agora 34 pontos. O Corinthians também venceu. Fora de casa, bateu a Chapecoense por 3 a 1. Gols de Elias, Wagner Love e ainda no primeiro tempo, Bruno Rangel descontou. No segundo, Jadson marcou de pênalti. O Corinthians chegou aos 46 pontos e abriu 4 de vantagem sobre o vice-líder Atlético Mineiro. E o Palmeiras, em outra grande exibição do garoto Gabriel Jesus, venceu o Joinville por 3 a 2 no Allianz Park. Gabriel Jesus abriu o placar depois do Du Ampliou. O Joinville reagiu com dois gols de Marcelinho Paraíba. E no final, Jesus, novamente, garantiu a vitória palmeirense, que chegou ao quarto lugar com 34 pontos. Vamos falar agora do campeonato paulista da segunda divisão. O Jabaquara conquistou ontem, no interior, um importante resultado. Empatou contra a Olimpia, equipe que teve a melhor campanha na primeira fase. O Olimpia abriu o placar aos 42 minutos com o zagueiro Glauco, de cabeça. Aos 47, o Jabaquara empatou também de cabeça com Pedro Paulo. No último minuto da primeira etapa, o Olimpia voltou a ficar na frente. Novamente, Glauco, de cabeça, em um lance muito parecido com o primeiro gol. O Jabaquara conseguiu a igualdade no início do segundo tempo com o artilheiro Eric. Décimo segundo gol do camisa 10 na competição. Final, Olimpia 2, Jabaquara 2. Vemos uma partida muito pegada. A melhor equipe do campeonato, melhor no geral. E era o primeiro da chave até então. Vemos com a proposta de ir para cima deles, mostrar a identidade que tem o Jabaquara. Infelizmente empatamos, mas em pote fora de casa é como se fosse uma vitória nessa altura do campeonato. Poderíamos ter saído até com um resultado melhor que era a vitória, mas conquistamos um grande resultado. E mostramos que temos condições também, mesmo correndo por fora, as pessoas ainda não acreditando muito, mas mostramos que temos condições de lutar por esse acesso e ter esse acesso e lutar pelo título dessa competição. Com o resultado, o Jabuco é o terceiro colocado no Grupo 5 com dois pontos. O Leão da Caneleira volta a campo no domingo, em Santos, contra o Grêmio Prudente, às 10 da manhã. Do futebol para o surf, a Praia do Boqueirão, em Praia Grande, recebeu no final de semana o campeonato Pro Hit 2015. Sol brilhando e altas ondas. Esse foi o cenário ideal para os amantes do surf. Quem gosta do esporte, pôde acompanhar de perto atletas profissionais das mais diversas manobras. Pela primeira vez, Praia Grande recebeu o campeonato Pro Hit, válido pela sexta etapa do Circuito Brasileiro. Para mim, hoje é um orgulho estar fazendo esse evento aqui. E acho que por litoral, o som é um marco. Pela primeira vez, uma etapa do Circuito Brasileiro acontece aqui. Nós temos uma boa parte da nata do surf brasileiro. Cerca de 100 surfistas se dividiram em duas fases no primeiro dia de competição. Foram cerca de 30 baterias, onde os profissionais mostraram talento e muita habilidade. O evento reuniu atletas de vários cantos do país. Premiação de 30 mil reais no geral. O primeiro leva um cheque de 8 mil. E a premiação começa das oitavas até o primeiro lugar. O campeonato vale mil pontos na tabela do brasileiro de surf. Messias Félix veio de Fortaleza, no Ceará, para participar da prova. Ele é bicampeão do brasileiro. A expectativa é muito boa, né? Estar aqui na Praia Grande, na Praia que tem muitos atletas de alto nível, muitos amigos também. Queria parabenizar a organização por esse evento aqui no nível brasileiro, né? Teve competidor que veio de Fernando de Noronha para a prova. Está de parabéns aí a associação daqui da PG, os atletas que sempre são de alto nível, né? Davi do Carmo, Ricardo Ferreira, Alex Ribeiro, entre outros Nakajima. Eu sempre vou rever os amigos e competir com eles, que aí vai elevando o surf, cada um vai elevando o surf do outro. Então, a gente fica sempre naquela disputa, né? Ricardo é de São Vicente e passou na primeira bateria. Para ele, é uma honra competir em alto nível. Bem legal, né? Uma satisfação. Quando é pequeno, você olha os campeonatos profissionais e fala, um dia eu quero estar lá, junto com aqueles caras. E quando você vê, passa o tempo, você está ali no meio, ganhando bateria dos caras. É uma coisa assim que não tem preço. É muito bom, assim. Não tem dinheiro que pague. Flávio Nakagina, de Praia Grande, ficou com o título seguido de Wesley Dantas de Ubatuba e Edgar Brogia de Guarujá. Um restaurante em Santos realiza todo dia 29 de cada mês o Inhoque Solidário. Metade da renda do prato é revertida para instituições de caridade da cidade. Neste mês de agosto, a escolhida foi o Lar Santo Expedito. Esse prato, no dia 29 de cada mês, faz parte de uma tradição conhecida como Inhoque da Fortuna ou da Sorte. Neste dia, ele torna-se o atrativo principal desse restaurante em Santos, quando são vendidos cerca de 700 pratos. Um dos mais pedidos é esse daqui, de molho ao sugo com manjericão. Mas há quem prefira o recheado, o tradicional. Há cinco anos, o restaurante promove o Inhoque Solidário. Além de agradar ao paladar, também é uma boa ação. 50% da renda com prato é revertida a cada mês para uma instituição de Santos. A escolhida da vez foi o Lar Santo Expedito, que ajuda crianças e adolescentes carentes. Ao final do dia, a gente vê quanto nós faturamos no Inhoque. A gente separa 50% daquilo que foi apurado. A gente já separa o cheque. No dia seguinte, a gente comunica à entidade. E a pessoa responsável, com a parte financeira da instituição, vem, pega o cheque e depois ela faz lá a sua contabilidade. No caso, esse mês, que é o Lar do Santo Expedito. Um dos mestres da dança de salão mais reconhecidos do Brasil, Estevam Santos, Jaime Arocha, ministrou um workshop para alunos e professores da região. A aula aconteceu no final de semana e reuniu cerca de 170 pessoas. Jaime Arocha ensinou as técnicas de dança do bolero e do samba. O workshop reuniu casais ou solitários apaixonados pela dança de salão. O professor tem mais de 30 anos de experiência. O bailarino, dançarino e coreógrafo é considerado um dos maiores profissionais da dança no país. Ele dirige e coreografa shows nacionais e internacionais, além de trabalhar em peças, filmes e programas de TV. O Museu do Café de Santos montou, junto com o Museu da Imigração da Capital, uma exposição que revela como foi a chegada e a vida dos imigrantes italianos no Brasil no século XIX. Através de fotos, objetos e áudios, a história dos imigrantes que chegaram ao Brasil pelo Porto de Santos é contada. A exposição é uma parceria entre os museus da imigração e do café. A história do Museu do Café e a história do Museu da Imigração, elas são muito semelhantes, porque o processo migratório que aconteceu no estado de São Paulo foi por conta da abolição da escravatura e a necessidade de mão de obra, principalmente para as lavouras de café. São quatro módulos que mostram a chegada ao Porto de Santos, a ida capital para a hospedaria dos imigrantes, o trabalho nas lavouras de café e, por fim, a vida no campo como poucos conhecem. Em grandes fazendas havia escola, cinema e eram organizadas festas. As fotos a gente realmente pegou dessas fases, mostrando um pouquinho de como é essa passagem desse imigrante. Os áudios são de pessoas que viveram na época, realmente, são essas pessoas dando depoimento de cada etapa dessa. Então, do Porto, na Fazenda, como era uma festa na Fazenda, demonstrando um pouquinho de cada desses quatro módulos. A mostra fica no Museu do Café em Santos até o dia 9 de novembro. O endereço é Rua 15 de Novembro, número 95, no centro. O museu funciona de terça a domingo, sendo que de terça a sábado, das 9h às 17h, no domingo das 10h às 17h. A entrada é R$ 6,00 e no sábado é gratuito. Nós terminamos a edição de hoje com imagens da Orla de Santos. A neblina que encobre a região e o sol forte desta segunda-feira proporcionaram mais um belo fim de tarde de inverno na cidade. As imagens foram gravadas pelo cinegrafista Márcio Periqueto. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri